Eita, bom dia, bom dia, segunda-feira, dia 13, deixa eu arrumar aqui galera, vou pôr mais no cantinho aqui, dia 13 de junho de 2016, olha a chuva aqui, estamos aqui na Suíça, aqui já são 11 horas da manhã, 5 horas a mais aqui no Brasil, e desejando a vocês aí tudo um ótimo começo de semana, uma ótima segunda-feira, e tudo de bom, Falar um pouquinho para vocês o seguinte galera, o pessoal que é mais antigo aí, que acompanha o canal há mais tempo, e sempre que vê alguma pergunta de outro inscrito que recém entrou, me ajuda aí, responde, mas fala com jeito, que senão o cara vai falar igual um outro aí que falou, pô perguntei para o Jair, não perguntei para você, fala assim, olha o Jair fez um vídeo aí pedindo que a gente respondesse, as pessoas que é nova, que entra no canal e tal, sobre algumas coisas que a gente acompanha há mais tempo, Tipo, perguntei, ô Jair, todo dia vem essas perguntas, ô Jair, você está onde? Você está morando na Suíça? Você foi embora? Você vai voltar para o Brasil? Quando é que você vai voltar para o Brasil? Aí vocês respondem, não, ele está morando na Suíça, ele está estudando, está se adaptando ao lugar, e futuramente quando ele puder, quando der tudo certo, que tiver tudo no esquema, ele vai voltar a trabalhar caminhão, Talvez, não sei quando, não tem previsão, aí vocês respondem, ele está estudando, está se adaptando ao lugar, faz, está fazendo quase um ano já que eu estou aqui E o pessoal mais antigo aí ajuda a responder aí galera, para facilitar um pouco para mim também aí, aos novos inscritos, as pessoas que chegam recente no canal aí E queria falar outra coisa, deixa eu arrumar aqui, opa, aí, queria falar outra coisa para vocês, que é o seguinte, é, eu estou com uma série de vídeos perdidos aí, nos P-Drive, cartão de memória, vídeo do Brasil mesmo, vídeo que eu fiz aí no Brasil, só que foram, eram vídeos rascunhos, vídeos que, que não deram certo, ficou chiado, ficou fora de, 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 Foco, às vezes, algumas coisas, ou se não, ficaram bloqueado no YouTube, por causa de música, de direitos reservados, que no começo, eu não, não manjava muito bem, desse negócio de YouTube E, e, e eu queria repostar esses vídeos, é, postar esses vídeos, só que é o seguinte, como tem vídeo que está muito defeitoso, inclusive, final de semana aí, eu postei uns vídeos aí E você fala, ó, já, por que que você, é, tira a música, tira a música, não, eu coloquei música nos vídeos, nesses vídeos que eu coloquei ali, antigo Porque eles eram vídeos com defeito, eram rascunhos, eram vídeos que não deu certo, ficou com barulho, ficou com chiado, ficou batendo Daí, o que que eu fiz? Eu disse, ó, já que eu tenho esses vídeos aqui, antigo, eu vou, vou botar uma música em cima e vou postar pra galera aí Então, eu queria saber se não tem problema pra vocês, tá tudo certo E outra coisa, que é, muita gente fica falando aí, ah, perdeu o foco, perdeu o foco, gente, o meu canal, ele não tem foco específico não, viu Eu, pra falar bem a verdade, no começo, os vídeos que eu fazia, colocava no YouTube, era pra guardar meus vídeos Pra guardar em nuvem, pra mim, futuramente ver, futuramente, é, ter como recordação, pra não precisar ficar guardando em pendrive Esse era o foco, guardar meus vídeos no YouTube Então, não tem um foco específico, o foco sou eu Não tô ensinando um tutorial pra isso, um tutorial pra aquilo, não existe foco O foco do meu canal sou eu Se eu achar um vídeo que é interessante, que não tem direitos autorais, eu vou postar Ah, o cara botou lá o vídeo do, 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 aquele, do pneu estourando lá O cara fala, é, o cara não tem, não tem mais conteúdo, fica pegando vídeo dos outros E daí, pô, e daí? Não tenho, não tenho, é, eu não vivo do YouTube Já cansei de falar isso pra todo mundo, eu não vivo do YouTube, não sustenta minha, minha casa YouTube pra mim é uma diversão, é um play, é um joguinho Então, não tem foco, não tem, é, específico Tem mais de 3 mil vídeos ensinando tudo que vocês pensarem de coisa pra caminhão Procure aí nas playlists, dicas de estrada, conversa, papo da boleia E aí, eu duvido que aqueles que reclamam, é, assistiram no mínimo os 3 vídeos inteiro Meu, então tem muito vídeo aí Então galera, eu queria repostar, postar, dar uma repaginada nesses vídeos aí E postar pra vocês, mas é Só que daí eu vou ter que pôr uma música em cima Pra poder, é, tirar o barulho, tirar o chiado Dessas coisas, então, eu peço a vocês E quem, quem vê esse vídeo e vê alguém falando Ah, por que que botou música? Responda pra ele, por mim, por favor Fala, olha, não, o Jair colocou porque Era um vídeo rascunho, tinha muito barulho, muito chiado E ele falou que ia colocar o vídeo, mas ia colocar a música em cima Então respondam por mim Então se vocês verem algum vídeo aí Que eu vou colocar ali, é, vídeo antigo lá da Bahia Da Feira de Santana, do Ceará Não sei de onde E colocar o vídeo com música, sem eu estar falando É porque é um vídeo Que Deu errado, deu erro, deu faia, deu chiaço Deu barulho Ou a voz saiu tremula No microfone, alguma coisa errada Daí o que que eu fiz? Pra não perder esses vídeos E pra postar pra vocês o horário Eu vou pôr música em cima e vou repostar de volta Beleza? O que que vocês acham? É, vídeo antigo Ah, mas tá bom Alguns aí que tinha sido bloqueado no YouTube Por causa de Música de direitos autorais E outra coisa Essas músicas que são colocadas nos vídeos, gente São tudo músicas sem copyright Ou seja Música de domínio público Música que não tem direito autoral Por isso que tem que ser essas músicas instrumentais Às vezes meio, um pouquinho, meio chatinha Meio remixada Porque são as únicas músicas Que o YouTube deixa você pôr E você poder monetizar os vídeos Senão você não consegue Se você colocar uma música lá do Iron Maid Um rock do não sei do que Qualquer coisa O YouTube simplesmente Ele não deixa você monetizar o vídeo Ou bloqueia o vídeo Então não dá pra escolher especificamente Ah, eu vou pôr determinado tipo de música Porque o YouTube ele bloqueia Ele bloqueia Ele bloqueia E você perde a monetização Você perde o direito sobre o vídeo E às vezes pode até Ter o canal bloqueado Ou prejudicar o canal Então Essas músicas que são colocadas Na maioria das vezes São músicas do próprio YouTube Você baixa lá O YouTube tem uma biblioteca de música Que você pode usar pra fazer os vídeos Ou senão você acha Na internet Qualquer lugar aí Você acha Essas músicas instrumentais Com toques Diferentes De guitarra Pra poder postar nos vídeos Então eu vou fazer aí Uma série Alguns vídeos que eu já postei Tiveram bloqueados Outros que eu tenho Guardado dos P-Drive Em Rascunho E vou pôr música em cima E vou soltar aí Pra vocês aí Curtir Ver as imagens Ver as paisagens Sem comentário Sem coisa E se alguém falar alguma coisa E vocês verem o comentário Ah, mas Tá chato Tá com música em cima Vocês expliquem Eu fico muito satisfeito Que vocês respondam Os outros inscritos Assim me ajuda muito Porque são Praticamente 110 mil Inscritos É óbvio Que nem todos interagem Mas é É muito difícil Pra mim Responder todos eles Todos os comentários Eu normalmente Eu vejo ali Os comentários Vou vendo Conforme dá o tempo Ou se não Os 10, 15 Primeiro comentário Eu vejo Aí depois eu me perco Porque eu vou Eu posto muito vídeo Daí vem outro vídeo Vem outro vídeo E eu não consigo Acompanhar os comentários E Eu também não manjo Muito de Face De Youtube Tem Esse dia eu tava abrindo Uns coisas ali Tem uns Um 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 Seja educado Falou Olha Ele tá Realmente Ele não mora Mais no Brasil Ele mora Na Suíça Você vai voltar Pra estrada Ele falou Que futuramente Pretende voltar Pra estrada Ele tá estudando Tá se adaptando Ao novo país As novas leis Ah Jair você Vai voltar Pro Brasil Olha Ele falou Que Por enquanto Não Chegou agora Tá lá Não tá nem um ano Lá Então Essas coisas Que querem que vocês ajudem A perguntar É E Qual meu carro Que o pessoal Que já viu Que carro que é Que é o Peugeot 206 Logo Vou trocar E O que que eu tô fazendo Aqui Tudo essas coisas Pessoal antigo Que já acompanha Muito tempo Aí Dá essa força Aí pra gente Ajuda a responder Ajuda A interagir Pega amizade Entre os inscritos E Curte o vídeo E acompanha Valeu galera Boa semana Boa